Bolacha no mar, sete na água Pode preparar que hoje vai ter remoada Minha de rosa pra zona, muito bala e muito uísque Elas gostam de mim, mas gostam muito mais do pico O Bololo tá formado do jeito que ela sonha Começa em Goiânia, tem menino em Noronha vai Hoje a sereia que vai ficar encantada Pelo tubarão que é o rei da revoada E nessa festa, acho que virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou E nessa festa, acho que eu virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar Estarrei quando eu vim, onde tudo acontece onde a bunda balança A sereia tá mudada, tá de silicone em biquíni e lança Aprendeu a dar copa, aprendeu a errar e gostar do errado O petisco dela é homem rico e milionário E esse é o filho da puta, bota aqui com meu marido Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar E nessa festa, acho que virei pescador Joga rei de olho, tanto de piranha que nós pescou Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar Não vai pular, o tubarão vai te pegar Lá me bate a bunda, balança igual dá no mar Lá na danzinha, lá na danzinha O Lulô é o rojinho do Lulô e o Seguirão TG, TG, bate, 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 dá um estrona Estorou, papá